Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Beta. E hoje eu tô aqui pra trazer todas as novidades da 1.16.230.54 com o nosso amigo Charger Creeper, que inclusive sofreu uma pequena modificação, quase nada nessa versão. Mas pra trazer grandes novidades, principalmente relacionado ao Minecraft 1.17. Isso que você tá vendo atrás de mim, não foi eu quem fez. Mas basicamente nós temos um novo tipo de árvore, nós temos grandes novidades nos blocos que foram adicionados nas últimas Betas. E hoje eu vou passar tudo passo a passo com vocês. Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E bora lá, porque a gente tem muito pra ver nessa atualização Beta. Ah, e antes disso, uma coisa importante, hein? Eu não recomendo de forma alguma que você jogue na Beta, porque, sério, pode estragar seu mundo. Inclusive, eu lancei um vídeo aí hoje falando sobre isso, vai aparecer aqui agora. Recomendo que você veja. Então, espera um pouquinho, cara. Espera a versão oficial sair pra não correr risco de perder o seu mundo, beleza? E um aviso rápido também é que todas as modificações estão aqui no link na descrição desse vídeo, caso você queira ler, mas tá em inglês. Agora, bora lá. Na Beta passada, a gente recebeu finalmente os Excelots, tá? E uma novidade tem a ver com eles. É que agora, quando você coloca o laço neles, ó, vai ficar certinho, assim como vai ficar certinho com a Lula brilhante e a Lula normal, como vocês estão vendo aqui. Não vai ficar tão acima. E se você não sabe o que eu tô falando, é porque você não viu o último vídeo da Beta, que vai estar aparecendo aqui agora. Eu recomendo bastante pra ver todas as novidades. Mas aquele bug que eu apresentei foi corrigido com sucesso. Inclusive, se você tá acompanhando as Betas tem mais tempo, você deve ter visto que nas últimas 3 ou 4 Betas, a gente tinha alguns itens que não tinha nada a ver aqui no inventário do Criativo. E agora, nessa versão foi corrigido, a gente não tem mais aqueles itens esquisitos. Inclusive, também, nós tivemos mudança aqui no inventário do Criativo, relacionado aos últimos blocos que foram adicionados aí nas últimas versões. Bom, aqui, ó, o Deep Slate, que se não me engano é rocha profunda, ou alguma coisa assim, a tradução dela. Agora vai aparecer perto do Pedregulho aqui. E aqui dentro, na pedra decorativa, vai mostrar as variações do Deep Slate. Então, se você joga na Beta e perdeu os blocos aqui no Criativo, agora você achou graças à ajuda do Manodil. E por falar em Deep Slate, uma mudança que foi adicionada nessa versão, é que agora, vamos colocar até no modo Survival para a gente ver isso aqui na prática, quando você quebra o bloco vai ter, peraí, pode viver livre, vai ter aqui, ó, o tempo exatamente igual a qualquer outro bloco de tijolo do Minecraft. Antes ele estava um pouquinho mais rápido. Quando a gente recebeu esse bloco aqui, também conhecido como Espeleotema, eu fiquei muito feliz, porque eu já tinha visto no Java antes. E o mais legal é isso aqui, galera. Se você colocar lava em cima de um Espeleotema Ponte Agudo, vai cair aqui, vai ficar pingando essas gotas de lava, né? E o mais legal é que a gente vai poder fazer uma farm renovável de lava e de água aqui com esse sistema. No caso da água, não precisa de ter água em cima realmente, ele vai ficar tirando a água do bloco de cima, de qualquer forma. Tá, aqui é só para demonstração. Mas como vocês estão vendo agora, as gotas que ficam caindo do Espeleotema estão caindo muito mais rápido do que estavam antes aqui no Minecraft Bedrock. E eu acredito que essa mudança tem a ver com paridade, ou seja, para ficar igual ao Java. Se você viu o último vídeo da beta, você deve lembrar da Glow Leeching, que é uma espécie de musgo, alguma coisa assim, que vai spawnar nas cavernas. E a grande novidade é que agora, todas as cavernas que tiverem água podem ter a chance de spawnar Glow Leeching de baixo, assim, para iluminar, o que vai ficar bem interessante, né? Aqui não dá para ver, mas quando está escuro, esses blocos têm iluminação própria, o que fica bem interessante. E estava acontecendo um bug aí no jogo, que era o seguinte, se você colocasse Glow Leeching em todos os lados do bloco, poderia o seu jogo crachar, e agora isso foi corrigido. Inclusive, se você está acompanhando os vídeos de beta há mais tempo, você deve ter visto essa nova vegetação aqui, que fará parte das Lush Caves. E agora, a grande modificação, é que se você estiver utilizando algum item com o Silk Touch, e quebrar esse bloco, você vai obtê-la. Vamos encantar aqui, então, e bora fazer esse teste ao vivo e a cores. Maravilha. Estamos aqui no Survival, com uma picaressa de diamante que eu toque de seda, tem que tomar cuidado para aquele creeper não explodir e me matar aqui. Então vamos quebrar, e vai cair o item aqui perfeitamente. Está funcionando, então, ó, como vocês podem ver, vai dar um, dois, três, beleza. Está funcionando, corrigido esse bug da última beta. E por falar em última beta, a gente recebeu o Moss Block, que é como se fosse um bloco de musgo, né? Isso a gente deve ter umas três ou quatro betas para trás. Já tem um tempinho que a gente recebeu ele, né? Mas a grande novidade é o seguinte, se você colocar a farinha de osso, vai crescer vegetações aqui em cima do Moss Block, igual cresce em cima da grama, né? Mas a novidade mesmo é o seguinte, se você colocar aqui, ó, vai crescer não só horizontalmente para os Moss Blocks perto, mas também para cima, cara. E isso não estava acontecendo nas versões passadas. Inclusive, uma outra modificação é que agora, quando você usa o farelo de osso, a farinha de osso aqui em cima de um bloco de Moss Block, ele pode crescer itens que estão aqui em cima, tá? Eu queria fazer um teste aqui, ó. Não, a gente não consegue transformar uma azaleia normal em uma azaleia florida, cara. Isso seria muito bom. Mas, basicamente, o que estava acontecendo, galera? Antes, igual a gente tem a grama aqui, se você utilizasse a farinha de osso em cima, ela não crescia a grama alta, agora está crescendo 100%, então esse bug foi corrigido também relacionado ao Moss Block. Se você quebrar uma Dripleaf, que é a parte de cima, ela vai quebrar completamente e vai dropar uma Big Dripleaf. Isso também vai acontecer com a Small Dripleaf, tá? Mas a grande novidade é o seguinte, se você está vendo os vídeos da Beta aí, eu vou repetir isso, porque você tem que ver os vídeos da Beta para saber as novidades aqui com a gente, você saberia que o Big Dripleaf, quando você usa no compostador, ele vai criar aqui a farinha de osso. E nessa atualização, agora o Small Dripleaf também vai fazer a mesma coisa. E uma grande novidade mesmo, que finalmente chegou, o que eu achei bem interessante, é que agora, quando você cresce uma azaleia florida ou uma azaleia normal, você vai conseguir a nova árvore do Minecraft. Isso é muito legal, que não saiu no Java ainda, chegou aqui para o Bedrock, eu achei muito interessante. Parece que está spawnando aqui a tora de carvalho, e eu estou curioso, será que eles vão adicionar um novo tipo de madeira, ou vai ser tora de carvalho mesmo? Eu estou bem curioso e estou doido para ver aqui essa atualização. Isso também funciona aqui com a azaleia. O mais engraçado é que a azaleia normal, quando você coloca ela para crescer, ela dropa aqui, ela te dá o bloco de folha de azaleia com flor, que é meio bizarro, mas eu curti, eu gosto desse tipo de árvore. E se a gente colocar uma do lado da outra assim, cara, pode dar um negócio interessante, mas ela cresce sempre para o mesmo lado. Não, né? Acho que é sorte, acho que é sorte. Vamos ver. É, essa aqui cresceu mais para o lado de cá. Pode fazer um caminho interessante com essa nova árvore, tá vendo? Cara, eu adoro quando a Mojang adiciona esse tipo de coisa assim, que me faz ter novas ideias para jogar Minecraft. E bora falar sobre o Powder Snow. Cadê ele? Tá aqui. Maravilha, nós temos inúmeras modificações relacionadas ao Powder Snow. Como você sabe, se você utilizar o bloco aqui, na verdade as armaduras de couro, e andar aqui no Powder Snow, você não vai cair nele, né? Isso também foi estendido para os cavalos. Agora, se o seu cavalo estiver utilizando uma armadura de couro, ele não vai cair mais igual essa galinha caiu. Bora fazer o teste aqui? Vamos pegar um cavalinho rapidinho? Maravilha, estamos com o nosso cavalo normal aqui, sem nenhuma armadura. E se a gente passar, a gente vai cair aqui, ó. Beleza? Aquela galinha morreu de frio, tadinha. Agora, se a gente colocar a armadura de couro, vamos ver se vai mudar alguma coisa. Ué, Mojang. Ué, Mojang. Era para estar mudando, não é não, Mojang? O que é esse negócio aqui, Mojang? Ah, galera. Isso, na verdade, não faz com que o cavalo não caia. Na verdade, faz com que ele não morra de frio aqui dentro, cara. Tá, dessa vez era eu que estava errando, tá? Desculpa, desculpa. Então o cavalo só não vai morrer de frio dentro do Powder Snow, ou seja, da neve em pó. Uma outra modificação é que agora os Blazers, ou seja, os Chamas, também o Cubo de Magma e o Andarilho, o Strider, agora quando eles caírem aqui no balde de neve em pó, eles vão tomar dano porque eles são mobs de fogo, né? De lava. Então, como para eles é muito frio, eles vão começar a morrer de frio e vão tomar muito dano. E, assim como mobs que eram de lava estão tomando mais dano, mobs que são da neve, tipo o Urso Polar, o próprio Boneco de Neve e também, se eu não me engano, os Strays, que são os Nomads. Eu sempre esqueço esse nome em português. Agora, eles não vão morrer congelados mais quando estiverem aqui dentro. Inclusive, nós tivemos duas modificações relacionadas a essa questão de ficar morrendo congelado, tá? A primeira é o seguinte. Agora, ao invés de demorar 15 segundos para você começar a tomar dano de congelamento aqui dentro, vai demorar apenas 7 e você vai tomar dano de 2 em 2 segundos ao invés de 3 em 3 segundos, cara. Isso foi muito bizarro porque, peraí, eu subi. Olha, se você ir na beiradinha aqui, você sobe no bloco, cara. Que doideira. Não estou apertando a barra de espaço, ajudo para vocês. Isso provavelmente é um bug, deve ser corrigido aí. Mas, agora vai ficar mais difícil, né? De andar aqui, de desbravar as novas montanhas da 1.17. Outra coisa que também mudou é que, se você jogar alguma entidade que esteja aqui utilizando a bota de couro ali na Powder Snow, que esteja mais de 2 blocos e meio de altura, ao invés de cair aqui, ó, de boa, ela vai cair, mas vai atolar um pouquinho na neve, né? No bloco de neve em pó, como vocês viram que aconteceu ali comigo, ó. Ao invés de eu cair, eu entro um pouquinho para dentro da neve. Mesmo assim, eu não vou tomar dano de frio, tá? Inclusive, uma nova animação chegou para esse dano de frio. Eu vou entrar aqui, ó, e vou ficar aqui dentro. Vamos sair aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Beleza? Agora sim, ó. Eu estou... Olha lá. Eu estou... Com um tremidinho assim. Mas o mais engraçado é que eu notei, cara, que esse tremido, ele não para. Vamos entrar na lava aqui para ver se ele para, que esse teste eu não fiz, não. Beleza? Vamos pegar fogo agora. Olha lá. Eu continuo tremendo de frio, cara. Não faz sentido nenhum. E uma modificação que chegou também é o seguinte. Quando você está chegando perto do bloco de neve em pó, olha o que vai acontecer, ó. Olha o que vai acontecer. A gente, ó, vai dar esse zoom. Eu não estou apertando nada. Isso porque o jogo quer te mostrar que você realmente está sendo sugado, que você está morrendo de frio. E esse efeito é bem interessante, ó. Quando você sai de perto também, ele sai assim, dá um zoom out. Então, agora vocês vão notar esse tipo de efeito ao entrar em contato com o bloco de neve em pó. E por último, relacionado a isso, a gente teve várias modificações, né? É que é o seguinte. Se você tiver algum mob que esteja pegando fogo... Vamos colocar fogo em você. Espera aí. Vamos colocar fogo em você. Não sei se eu vou conseguir. Espera aí. Renda para lá. Pronto. E ele passar em cima do Powder Snow ali, ó. Ele vai derreter a neve. Espera aí. Vamos ver se a gente empurra ele aqui. Já sei. Mas é fácil a gente fazer isso aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Ele vai derreter a neve ali e vai parar de pegar fogo. Mas como aqui está sol, ele vai voltar a pegar fogo de novo e vai continuar derreter a neve. Olha lá. Parou de queimar porque derreteu a neve e parece que está um pouco bugado, né? Que era para ele estar pegando fogo. Ela voltou agora a pegar fogo e até morreu, tadinho. O dó. Agora, mais modificações. Sim, nós temos mais modificações. Lembra do nosso querido andarilho? Agora, quando ele estiver sentindo frio, ele vai tremer melhor, mais perto do que acontece no Java. Que nas últimas betas e nas últimas versões ele não estava tremendo 100%. Outra coisa também é que você vai encontrar a Dripstone, que é esse bloco aqui. Ou também conhecido como Espeleotema, que é esse bloco aqui. Agora, abaixo da camada 59, você vai encontrar veias de Espeleotema spawnando pelo seu mundo afora, beleza? Inclusive, o craft desse item foi adicionado no jogo. É só você colocar... Aqui, eu estou tremendo até aqui no inventário. É só você colocar quatro Espeleotemas pontiagudos que você vai conseguir um Espeleotema. Maravilha. Sabe aquele nosso amigo vagabundo? Não, eu não estou falando daquele Vila de Verde. Estou falando do Wondering Trader. Sim, nós tivemos modificações relacionadas a ele. Bora spawnar um aqui. Beleza, vamos ver se a gente vai dar sorte. E maravilha. Tivemos sorte, sim, é que agora você vai poder trocar com ele a Rooted Dirty, também a Smalls Ripleaf, o Espeleotema pontiagudo, Espeleotema pontiagudo. Gente, vocês têm que mudar esse tom, pelo amor de Deus. E Moss Block, tá? Você vai poder trocar aqui em troca de Esmeraldas. Ele vai te dar esses quatro novos itens. Lembra das Mineshafts? Pois é, agora, quando você estiver aqui explorando uma Mineshaft, ou melhor, uma mina abandonada, você vai conseguir encontrar as Glow Berries, que é um novo item aqui que vai chegar nas Lush Caves, que é esse item maravilhosinho aqui. Quando a gente coloca, ó, pode até crescer ali, cara. Vamos ver se a gente tem aqui. Beleza, vai crescer aqui as Glow Berries, que inclusive você pode dar comida para a raposa utilizando elas. E não só foram essas duas mudanças relacionadas ao Craft, a gente também tem mudanças relacionadas ao Shipwreck, ou seja, destroços de navios naufragados. Nossa, que nome gigante. Agora você vai conseguir encontrar, você vai ter a chance de encontrar o Moss Block, ou seja, o bloco de musgo aqui dentro. Achei legal, achei que fez sentido. E aproveitando que a gente está debaixo d'água, uma modificação que eu achei interessante é que as cores da água debaixo d'água foram modificadas. As modificadas não, foram colocadas em paridade com o Java, e as cores estão idênticas. Eu não estou usando nenhum filtro, não estou usando nenhuma textura aqui para vocês verem. Inclusive eu termino de free porque eu estou no mar aqui só de tanja. Não, não é por causa disso, a gente sabe. Mas esse bug bizarro que vocês estão vendo aí deve ser corrigido na próxima atualização. Isso tem a ver com a renderização de chunks. Olha lá, vou chegando mais perto e vai atualizando. E a cor, na minha opinião, está bem melhor para enxergar debaixo d'água, está bem mais legal. Achei bem interessante essa modificação. E aproveitando que a gente está debaixo d'água, uma modificação também relacionada aqui à água, mas não relacionada aos mares, é que agora em cavernas, ou em qualquer lugar que tenha água abaixo da camada 30, sem ser o mar, beleza? Vai spawnar aí tanto a Lula Brilhante quanto os Excelots. Mas a Mojang já confirmou para a gente que ainda não está spawnando 100% da forma que ela queria, e isso vai ser corrigido nas próximas betas. E se eu não me engano, em cima daquela montanha ali, a gente tem um aldeão que tem uma troca nova. Sim, maravilha, olha ele aqui, maravilha. Agora os pedreiros, eles vão ter a chance de trocar também o Espeleotema, que eu já mostrei o craft para vocês mais cedo nesse vídeo. E além disso, galera, nós tivemos algumas correções simples de bug, como quando você vai pegar um zumbi aldeão e vai transformar ele novamente, né, em um aldeão, você vai usar ali a poção e ele vai começar a tremer, igual no Java. Agora ele vai começar a tremer melhor, né, vai começar a tremer mais, que não estava tremendo aí nas últimas betas e nem nas últimas versões. Bora fazer esse teste aqui rapidinho. Beleza, ó, ele realmente vai começar a tremer, vamos ver quando ele para. Olha lá, ele tá tremendo realmente 100%. E pra quem tá com o bug aí das pinturas, que inclusive chegou na última versão oficial, que já saiu vídeo aqui no canal. E se você não tiver visto ainda, recomendo bastante. Não tivemos grandes novidades, mas dá uma olhada lá, porque você tem que ficar atualizado em tudo que tá acontecendo no Minecraft Bedrock. É que as pinturas, elas não estavam funcionando, elas não estavam mostrando, e agora ela voltou a mostrar e provavelmente isso vai ser corrigido até em uma próxima beta ou numa próxima versão oficial. Então é isso, pessoal. Essas foram as modificações da última beta do Minecraft 1.17. Eu adorei as novas árvores. Eu sempre, sempre, sempre quis que a Mojang adicionasse novas árvores no Minecraft, principalmente nessa atualização que é a 1.17, que tá trazendo coisas tão interessantes pro jogo. E eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, hein? Lembrando que pra você ter um Jonathan Mill, é só com o vídeo do Dio, todo dia, às 9 horas da manhã, aqui no canal. Não falha, pode confiar. Inclusive, tem dia que tem até... Tá saindo até vídeo em dobro aqui no canal. Então, ó, dá uma olhada, porque todo dia tem vídeo. E se inscreve aqui no canal pra você sempre ser notificado quando sair vídeo aqui, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se cuida, que eu quero te ver aqui amanhã às 9. Um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!